Fala moçada, Nando Moraes aqui. E vamos hoje para um vídeo curto, bem direto, mas muito legal, muito funcional, que é como utilizar um pedal de volume. É uma coisa relativamente simples, mas eu vou mostrar para vocês os efeitos que a gente tem posicionando ele em diferentes lugares aí na nossa cadeia de sinal. E é um assunto que bastante gente ainda tem dúvidas. De quebra, vou dar uma geral no pedal da Bose, esse bonitão aqui. O FV500H. Então, primeiro eu vou falar das funcionalidades do pedal de volume e depois, por final, eu comento um pouquinho mais do pedal. Então, se quiser conhecer, além das funcionalidades do pedal de volume, conhecer um pouquinho mais sobre esse pedal em específico, fica comigo até o final. E te convido, se é novo por aqui, a se inscrever no canal e conferir os demais conteúdos desse canal. Muitos tutoriais de timbres, reviews de equipamentos, muita música. Enfim, seja bem-vindo e vamos lá. Muito bem, meus amigos, vamos nessa. Vamos falar do pedal de volume. Como o próprio nome diz, ele é um pedal que vai controlar o nível de volume do nosso sistema. Mas aí é que tá, você ter um controlador de level vai dar resultados diferentes dependendo em que ponto da sua sequência de pedais você coloca esse controlador. Um pedal de volume, ele é sempre um pedal do tipo acelerador, como esse. Então, você tem posição máxima com ele fechado totalmente pra frente e posição mínima com ele totalmente empinado assim. Então, normalmente, se você pegar um pedal de volume muito simples, muito direto, que tem apenas um input, um output e o pedal tipo acelerador, o controlador, mais absolutamente nada, assim ele tá com o volume totalmente aberto e assim ele tá com o volume totalmente fechado. Esse daqui, além de ser um pedal de volume, ele é também um pedal de expressão. Então, ele serve pra controlar outros parâmetros, não apenas volume. Quando conectado dessa forma, eu falo mais sobre isso no final. Um detalhe super importante nesse pedal é que ele tem um controlador aqui na lateral, um botãozinho, um potenciômetro, no qual nós podemos ajustar qual é o valor mínimo quando ele estiver aqui nessa posição mínima. Colocado totalmente dessa forma aqui, olhando aí, ele tá totalmente pra esquerda, a gente tem a indicação mínimo. Aí, ele efetivamente está zerando o nosso volume quando a gente põe ele totalmente pra cá. Se eu coloco ele na posição máxima, então, girando esse botãozinho totalmente pra direita, se você estiver olhando de frente assim, ou virando totalmente na minha direção, eu que tô aqui atrás do pedal, aqui ele não vai fechar praticamente nada, ele reduz um pouco, mas muito pouco. É o mínimo da operação. E aí, eu posso parar com esse potenciômetro em qualquer ponto aqui, fazendo um ajuste preciso de o quanto eu quero ter de redução quando eu jogo ele totalmente pra trás, tá? Totalmente pra frente, sempre vai ser o volume totalmente aberto. Então, talvez tenha algum outro, ou alguns outros pedais aí que, que também tenham essas funções, eu realmente não sei, esse aqui tem. Muito bem, então, pra que eu explique as funcionalidades do pedal de volume, eu vou deixar ele aqui na posição mínimo, que significa que quando ele estiver totalmente pra trás, ele vai zerar o volume. pra ele funcionar como um pedal de volume convencional desses, que normalmente a gente encontra por aí. Simplesmente pedal de volume, mais nada. Mais um detalhezinho antes dos testes, vocês estão vendo que tem um cabo saindo daqui, isso porque ele tem uma saída pra afinador. Então, eu já deixei aqui ao lado um afinadorzinho e ele tá mandando sinal pra cá. Dada essa breve explicação a respeito desse pedal, vamos ver como é que você usa o seu pedal de volume. basicamente, nós vamos ter as suas distorções e nós vamos posicionar o pedal de volume antes da distorção ou depois da distorção. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. E depois também, a gente vai ter o conjunto todo dos pedais. Então, a gente poderia também pensar o pedal de volume no começo disso tudo ou no final disso tudo. Vamos ver essas três posições, quais que são os efeitos que a gente tem. Já adiantando, não tem um certo ou errado. É super importante você saber qual é o resultado simplesmente pra você poder explorar isso de acordo com o efeito que você deseja, de acordo com o que você vai tocar, tá? Tanto que você vai ver que são resultados tão diferentes que não é de se estranhar que alguns guitarristas usem mais do que um pedal de volume. Posicionando um no começo, um no final pra ter todas essas situações. Tá joia? Então, vamos lá, acompanha aí comigo a primeiríssima forma de usar o pedal de volume que é ele no começo de tudo e, portanto, inclusive antes da distorção. Vamos lá. Pedal de volume antes de tudo. Quando você coloca o pedal de volume como o primeiro pedal da sua cadeia, inclusive antes da sua distorção, claro que isso que eu vou mostrar vai depender um pouco também de qual distorção você está usando, que tipo de pedal você está usando. Pedais mais dinâmicos que respondem melhor a sua intensidade da paletada, o seu tipo de captação, coisas assim, vão dar bem essa resposta que vocês vão ver agora. É o mesmo efeito que a gente conseguiria se nós estivéssemos usando a distorção do amplificador. Então, imagina que você está com um amplificador, especialmente um valvulado, tá? Isso é muito importante. Ou um amplificador que tenha distorção já ali nele, mas com toda uma tecnologia, com todo um design que tenta reproduzir mais fielmente a resposta que você teria em um amplificador valvulado. Qual a resposta é essa? Do que eu estou falando? O que é responder a dinâmica? É o seguinte, quando você manda o sinal da sua guitarra para uma distorção, seja no amplificador, seja no pedal, a quantidade de sinal que você está mandando vai definir, inclusive, a quantidade de distorção que você vai ter. Então, o pedal não vai dar uma resposta única para qualquer sinal que você mandar. Então, se você pegar uma guitarra com uma captação bem simples, com bem pouca saída, e jogar ali naquele pedal, você vai ter uma distorção mais leve. Se você não mudar nada no pedal e trocar por uma guitarra de captação bem forte, com bastante saída, sem ter mexido nada, só de ter trocado a guitarra, você já vai ter mais distorção. Então, é claro que a quantidade de level que a gente manda para o nosso pedal ou para o nosso amplificador vai interferir a quantidade de distorção. E uma forma também de fazer isso é usar o botão de volume da sua guitarra. Já que o botão de volume, conforme você vai fechando, ele obviamente vai diminuindo a saída da sua guitarra, que resulta em um sinal mais fraco, gradativamente mais fraco entrando ali na sua distorção ou indo para o seu amplificador. O que, como eu acabei de falar, vai diminuindo a intensidade da sua distorção. Então, se costuma dizer, por conta disso, que o botão de volume da guitarra é um botão de ganho ou ele tem o comportamento de um controle de ganho. porque conforme você vai reduzindo, você não tem o volume, aquele nível exato de distorção que você está ouvindo, começando a abaixar. Não, você vai notar que num primeiro momento o volume nem abaixa. O que você percebe é a distorção diminuir de intensidade. Então, aí é que está. Se você posiciona o seu pedal de volume como o seu primeiro pedal logo depois da guitarra, ele vai fazer exatamente o mesmo papel que um botão de volume da sua guitarra. Então, ele vai atuar com um controle de ganho. Então, vamos conferir isso aí. Então, eu estou usando aqui o Bosso AD200 seguido de um Reverb RV6 para fazer todo o papel aí das ambiências, das modulações. Só para a gente ter os três estágios isso é suficiente. Então, vamos lá. Nessa distorção, estou aqui no captador da ponte da guitarra. É uma distorção mais cheia, mais pesada. É uma distorção mesmo. Agora, a nota conforme eu começo a baixar o volume da guitarra. O que é isso? Percebe como eu vou controlando a intensidade do ganho, mexendo nesse botão de volume? Com o pedal vai ser exatamente a mesma coisa, então tudo isso que eu fiz agora, usando o botão de volume da guitarra, eu vou fazer com o pedal. Então... O que é isso? O que é isso? E, obviamente, se eu puxar totalmente para trás, eu zero. E aí eu posso desplugar a minha guitarra, por exemplo, para trocar de instrumento sem problema, sem ver aquele barulhão todo para o amplificador, uma coisa que a gente não deve fazer. Então, o pedal também acaba funcionando nessa posição como um pedal de mute, para você zerar o sinal, já para não ir nada para o amplificador, para você poder trocar de instrumento. Então, a gente usa o pedal de volume dessa forma também. Isso é interessante. Então, tá aí. Essa é a funcionalidade do pedal de volume no comecinho da cadeia. aqui, ele também vai servir muito bem para fazer esse tipo de efeito. E aí E aí Por quê? Como ele tá cortando o sinal só do que tá vindo para a guitarra, ele não tá fechando o volume da ambiência que tá lá no final. por isso que fica essa sobra bacana, inclusive, se eu quiser trabalhar com um... vou colocar aqui um som clean, vou desligar então a distorção... e eu quero fazer um efeito como esse. E aí Fica muito legal. E aí o que aconteceu? Eu toquei o acorde e abri o pedal. Aí ele já começou a mandar sinal pro reverb e o reverb jogou toda essa modulação, esse estímulo, lindo. Mas aí logo em seguida eu já fecho o pedal. Aí a guitarra para de mandar sinal, aí eu passo a ouvir apenas o reverb no som que eu acabei de tocar. Mas já não tá mais saindo sinal da guitarra. Aí eu posso já posicionar um outro acorde e fazer o procedimento de novo. Então fica muito legal. Se você quer fazer esse tipo de efeito, quando você fecha o som da guitarra, as modulações e as ambiências, delay, reverb, você quer continuar ouvindo, essa é uma ótima posição pra trabalhar com isso. Beleza? Essa foi a posição número 1. Vamos ver a posição número 2. Vamos lá, moçada. Então agora a segunda posição. Nessa segunda posição, a guitarra tá vindo direto pra distorção. Da distorção é que tá vindo pro pedal de volume. E depois do pedal de volume tá seguindo pras modulações e ambiências. Então, nesse caso, eu liguei o meu pedal de volume depois da distorção. Pra fazer isso num amplificador, usando a distorção do amplificador, aí você precisaria que o seu amplificador tivesse send returning. Porque aí você iria ligar o seu pedal no send returning. Assim, ele estaria logo depois da distorção e você vai ter esse efeito que nós vamos ouvir agora. Nesse caso, como o controle de volume do pedal tá vindo depois da distorção, então ele não tá mais diminuindo a intensidade do sinal que entra na distorção. Portanto, agora ele não influencia mais na quantidade de distorção. Agora sim, efetivamente, ele vai virar o volume da minha distorção. Então, repara que na situação anterior, acontecia com o pedal de volume o mesmo que o meu botão aqui de volume da guitarra. Ou seja, botão de volume aberto no máximo, distorção no máximo. Fecha o botão de volume, a distorção diminui. E com o pedal de volume acontecia a mesma coisa. Agora não vai acontecer. Agora nota que conforme eu abaixo o pedal de volume, vai simplesmente abaixar o volume. Mas a quantidade de distorção não se altera. E com a quantidade de distorção não se altera. É outra história. Inclusive, para fazer esse tipo de efeito que eu fiz agora, tem muita gente que até prefere essa ligação, porque aí a gente está simplesmente fazendo o volume mesmo abrir e fechar, mas durante o percurso do pedal a quantidade da distorção não se altera. Então é interessante, eu acho que fica bem legal, tá? Então é bacana, porque ainda nesse caso, aquele efeito de diminuir a quantidade da distorção com o volume, eu ainda posso conseguir com o botão de volume da guitarra. E para outros efeitos de abrir e fechar o volume enquanto eu toco, esse aqui, de repente até funciona melhor, entendeu? Então essa é uma posição bem interessante, você não perde aquela funcionalidade por conta do botão de volume da guitarra. Exceto, claro, se você usa muito aquela funcionalidade e a sua guitarra, como o Les Paul, por exemplo, geralmente os modelos Les Paul, SG, tem o botão de volume muito fora da mão aqui, então você não consegue tocar enquanto você abre o botão de volume. Em extrato dá para fazer, o botão de volume está bem aqui na mão. Então essa foi a segunda posição muito bacana, beleza? Vamos para a terceira. Vamos lá, moçada, então agora para a terceira e última forma de a gente posicionar o nosso pedal de volume, que é o final de tudo. Então depois das distorções e depois também das modulações e ambiências, enfim, depois de tudo quanto é efeito. Última coisa, pedal de volume. Agora ele vai ter o comportamento do botão de volume master do seu amplificador, que você fechou, fecha tudo, você não vai ouvir nenhuma sobra de ambiência, nada. Então se você quer o pedal de volume para simplesmente ser um fecha-tudo, é no final. Aí ele é efetivamente volume mesmo e fechou. Então repara aqui agora. Totalmente para trás, totalmente fechado. E eu vou abrindo, eu vou ouvindo o som de todo o meu sinal, ou seja, o meu timbre pronto, simplesmente aumentar de volume. É igualzinho se fosse o botão de volume lá do amplificador, onde depois de ter montado tudo, timbrado tudo, você só vai lá e acerta quanto de volume você quer para tudo isso. É isso aí. Nesse caso, não dá para fazer aquela jogada, não vai ficar tão legal. Porque não tem aquela sobra dos efeitos de ambiência depois, então fica bem chatinho, não rola. Então nesse caso, é isso. Ele continua servindo como um pedal de multi, se você quiser puxar o cabo da guitarra e trocar de instrumento, não precisa ir lá no amplificador abaixar o volume. Funciona ainda como um pedal de multi, funciona simplesmente como um volume geral e você pode usar ele dessa forma como um pedal de boost para o seu som, para você colocar o teu som inteiro em dois estágios diferentes. Mas isso vai funcionar, na minha opinião, muito bem num pedal como esse, que tem um ajustezinho de volume para você dosar o quanto você quer quando ele está na posição mínima. Por quê? No pé fica meio ruim, porque você nunca consegue parar com ele exatamente no meio, então não fica muito preciso. Por exemplo, o meu volume... O meu booster seria o meu volume mais alto, claro. Então, seria com o pedal totalmente para frente. Então, numa passagem de um solo, por exemplo, eu pegaria o meu pedal de volume e botaria totalmente para frente. Ou esse para a base, eu traria ele um pouquinho para trás, mas, pô, trazer um pouquinho para trás, quanto que vai ser esse pouquinho? Como que você consegue parar ele ali exatamente naquela posição? E ficar fazendo isso o tempo todo? Não fica muito preciso, você nunca consegue parar ele exatamente naquele mesmo lugar para ter dois volumes bem precisos, um mais baixo e um pleno, que seria o seu booster. Mas, se você tiver um controle desse de volume, olha só, eu vou botar ele totalmente para trás e aí eu venho abrindo o volume dele aqui do lado. Então, vamos supor, isso daqui é o volume meu mais baixo. Agora funcionou. Repara que aí eu não preciso ficar procurando o ponto, eu boto ele totalmente para trás para ter o meu volume mais baixo e boto ele totalmente para frente para ter o meu volume mais alto, que seria, digamos assim, o meu booster de volume. Então, se o seu pedal de volume tem esse controle de level, aí rola muito bem de usar ele também dessa forma. Bom, são essas três funcionalidades, essas três posições aí do pedal de volume. Se gostou, não deixa de comentar, compartilhe esse vídeo, dá seu like, por favor, vão ajudar esse canal a crescer e eu poder continuar fazendo mais e melhor para vocês. E mais gente tem acesso a esse conteúdo. Agora, antes de fechar, deixa eu só falar um pouquinho mais do pedal de volume da Boss. Vão aproveitar que eu estou com ele na mão e falar um pouquinho desse pedal, fazer um breve review desse pedal. Então, ele em ação, vocês já puderam observar. Então, só falando um pouquinho mais, ele é feito de alumínio, então, apesar dele ser gigante, ele tem quase 30 centímetros, é claro que ele vai ser pesado por ter uma carcaça tão grande assim, mas ele não é tão pesado quanto parece porque é de alumínio, muito resistente. Eu tenho esse pedal há mais de 10 anos. Já foi preciso limpar o potenciômetro dele, é um pouquinho chatinho, ele vem todo lacrado, vem todo encoberto, mas é uma coisa que dá para abrir e dá para limpar tranquilo. Então, ele começou a fazer um pequeno ruidinho, há um tempinho atrás, é um... quando a gente abre e fecha, foi só limpar o potenciômetro, já era. Então, realmente muito robusto, muito legal. Características super interessantes desse pedal, além dele ter o input e o output, normal, ele ainda é um pedal de expressão. Então, ele tem o EXP aqui e para usar como pedal de expressão, você precisa de cabo estéreo, como esse aqui. com os dois aqui. Tem que ser estéreo nas duas pontas. Então, com um cabo desse, por exemplo, esses dois pedais aqui possuem funcionalidades estéreo. Estéreo não, que podem ser controladas com o pedal de expressão. Agora, conectado o reverb, conectado com ele aqui pelo pedal de expressão, agora, esse pedal virou o controle da quantidade de reverb, o level do reverb. E com o botão de intensidade aqui, eu ajusto o quanto de reverb eu quero na posição mínima e o quanto eu quero na posição máxima. Então, se eu deixar o botão aqui na lateral zerado, ele no máximo, eu vou ouvir o reverb. Ele no mínimo, eu não vou ouvir o reverb. Agora, eu quero, de repente, que quando eu ponho ele no mínimo, eu não zere o reverb. Eu quero um pouco. Então, eu venho ajustando aqui. Vamos supor que isso é o mínimo de reverb que eu quero. Isso é o máximo. Aí, o máximo, se eu quiser menos que isso, é o próprio level aqui do pedal. Então, coisas desse tipo é que um pedal de expressão pode fazer com efeitos que tem conexão para pedal de expressão. E aqui embaixo, ele tem uma chavinha que com uma chave do tipo Philips, você ajusta o torque dele, o quanto de força você precisa pôr para ele se movimentar. Então, você consegue deixar ele bem molinho ou bem rígido, de forma que você consegue parar numa posição e deixar. Então, isso também é ajustável por esse parafuso aqui embaixo. Então, está aí um excelente pedal de volume e pedal de expressão. E lembrando, todas essas posições, se você utiliza uma pedaleira digital que tem controle da cadeia de efeitos, é possível posicionar o pedal de volume em todas essas posições que a gente viu aqui. começo da cadeia, depois da cadeia, antes da distorção, depois da distorção. Então, explore isso daí. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!